Walter Luiz, Luiz, Luiz provocações e por pouco não aconteceu o confronto aí o pessoal da mancha, torcida do CSA eles estão à direita das cadeiras Walter Luiz Luiz alguns já pularam para as arquibancadas inferiores estão voltando do lado esquerdo está a organizada do CRB e aí os primeiros torcedores descem começam a provocar e chamar os outros para a briga os do CRB agora vão descer então aí rapaz corre ali torcedor do CSA estão chamando venha para a briga não há nenhum policial nas arquibancadas inferiores a polícia botou uma torcida cada uma em um lado das cadeiras mas não pensaram nessa situação que os torcedores poderiam pular para as antigas gerais fica aquele clima de tensão a qualquer momento pode haver o confronto esse aí camisa 9 é um oficial da polícia militar torcedor do CSA que está nas cadeiras e começa a ligar porque a iminência de um confronto é para qualquer momento a qualquer momento olha só cada vez mais torcedores descem e aí chegam ali vão chegando dois policiais mas estão na parte de cima os torcedores do CSA tentam voltar não conseguem ali um conseguiu o outro foi meio aperreado ali sozinho o pessoal da mancha está embaixo do outro lado e finalmente chegam a guarnição nas arquibancadas inferiores por pouco não aconteceu um confronto entre as duas torcidas mais um vídeo aqui no nosso canal futebol alagoano para sempre fita de vídeo é coisa do passado mas até hoje muita gente ainda tem em casa essas antigas fitas VHS com inesquecíveis momentos da família um casamento um batizado aniversários uma formatura do ABC o parto de um bebê uma primeira comunhão e outras imagens com marcantes cenas da família não deixe se perder estes raros momentos da sua vida digitalizamos as imagens das suas velhas fitas de vídeo passamos estas imagens VHS para um DVD e também para o formato MP4 colocando o arquivo em um pendrive conectando o pendrive em uma TV com a entrada USB você assiste as antigas imagens e suas fitas VHS contato com Walter Luiz pelo zap 98852 8890